Eu te chamei, me entreguei, de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, Leviana. Eu te chamei, me entreguei, me entreguei, de um jeito como ninguém jamais se entregou. De um jeito como ninguém jamais se entregou, amor igual ao meu jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar, porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, Leviana. Leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra, Leviana. Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta, Leviana. 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 Diogo. Leviana. 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 Você me dá um cansaço Quando dá uma, dá duas, dá três, dá quatro Vai até de manhã, até de manhã Quando você telefona Querendo me encontrar Dá um desdobro no seu namorado E diz que vai estudar A matemática do amor É você quem resolve Somando você e eu, meu amor, meu amor Dá um sessenta e nove Malvadinha Adora brincar de nhanhá Malvadinha Dessa vez vai me detonar Malvadinha Adora brincar de nhanhá Malvadinha Dessa vez vai me detonar Malvadinha Dessa vez vai me detonar Malvadinha Você me dá um cansaço Quando dá uma, dá duas, dá três, dá quatro Vai até de manhã, até de manhã Quando você telefona Querendo me encontrar Dá um desdobro no seu namorado E diz que vai estudar A matemática do amor É você quem resolve Só mando você e eu, meu amor, meu amor Dá um desdobro no seu namorado Malvadinha Adora brincar de nhanha Malvadinha Dessa vez vai me detonar Malvadinha Adora brincar de nhanha Malvadinha Dessa vez vai me detonar Malvadinha Adora brincar de nhanha Malvadinha Dessa vez vai me detonar Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão Você pode me ensinar Eu estou querendo conquistar Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão Você pode me ensinar É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o drag é tão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o drag é tão legal Como já diz o meu amigo Professor do brega Aqui Marques Essa é a dança do brega E é assim que se aprende Nesse raro Esfrega gostoso Venha, mano Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão Você pode me ensinar Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão Você pode me ensinar É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o brega é tão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o brega é tão legal Você vai girando, girando, girando E eu vou dançando com você Um brega tocando legal Dançar o brega é genial É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o brega é tão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial Dançar o brega é tão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois Que coisa genial É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois, que coisa genial Dançar um breguetão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois, que coisa genial Dançar um breguetão legal É só dar um passinho pra lá E também dois passinhos pra cá É um, é dois, que coisa genial Em Capitão Fosso eu te vi pela primeira vez Mas foi em Oren que eu te amei E nunca mais deixei de ser Aquele menino apaixonado por você 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 Em Santa Luzia a gente ficou mais de um mês E em Primavera a gente fez Aquele menino apaixonado por você Ainda sou 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 menino apaixonado por você Meu amor Agora eu fico a te buscar por todos os lugares que eu falei A esperança de te reencontrar Eu quero te ver mais uma vez Você tem que me dizer por que você me deixou Nosso amor Nosso amor Nosso amor era tão lindo E eu ainda continuo sendo Sendo teu menino O teu menino apaixonado Apaixonado por você O teu menino apaixonado por você O teu menino apaixonado por você O teu menino apaixonado por você